Olha só, o comércio de Três Lagoas vai funcionar em horário especial neste final de ano, tá? O horário foi definido pelos sindicatos do comércio dos empregados, do comércio varejista e dos empregados do comércio. Acompanhe a reportagem. Dezembro é o melhor mês de vendas para o comércio. É o período em que os consumidores vão às compras de Natal e Ano Novo. Por esse motivo, para proporcionar mais tranquilidade e tempo para quem vai às compras, o comércio funcionará em horário especial, como destaca o presidente do sindicato do comércio varejista, Suede Silva Torres. Nós começaremos o trabalho noturno no dia 11 de dezembro, nós iremos até as 9 horas da noite e depois no dia 18 até as 22, né? Aí os horários seguem normais, né? Os outros dias, na véspera de Natal, dia 24, domingo, das 9 às 14 horas, né? E no dia 26 nós começamos a trabalhar às 12 horas também, como é de praxe. O presidente do sindicato do comércio diz que a iluminação natalina na área central de Três Lagoas contribui para fomentar o comércio. Os Três Lagoenses já podem, à noite, visitar o centro da cidade, ver a iluminação, as vitrines, né? E começar a escolher os presentes porque esse ano a pesquisa promete uma grande movimentação financeira no comércio de Três Lagoas. Segundo a pesquisa da FEComércio, neste ano o comércio de Três Lagoas deve ter uma injeção de 45 milhões de reais em compras de presentes e comemorações de Natal e Ano Novo também. Essa é a melhor data para o comércio. É a melhor data, né, Ana? Felizmente, nós temos o Natal como uma data que nós vendemos bastante. Espero que esse ano nós consigamos fechar com aquela nossa expectativa de reação e retomada da atividade comercial de uma maneira bem positiva. Então, eu estou bem ansioso e bem otimista com relação a isso. Segundo o Suede, a movimentação no comércio no período noturno é intensa. Por isso, destaca a importância desse horário especial. Muitas pessoas vêm procurar, porque apesar de ter o comércio online, muitas vezes a pessoa vai lá no computador, na internet, procura um produto e tal, mas aí ele vem na loja para ver o produto, pegar o produto. E muitas vezes ele olha lá, mas ele acaba comprando na loja porque é muito mais simples, é muito mais confiável, né? Porque hoje existem muitos sites falsos e muitos golpes. Então, as pessoas preferem ainda comprar nas lojas físicas.